Ah, se você voltasse pra mim e deixasse esse mundo ruim, eu te daria uma vida bem mais feliz. Ah, se você pudesse entender o quanto eu quero ajudar você. Alô, meu povo, vai começar de novo. Galera, hoje estou aqui no canal para falar de um assunto muito especial e junto com esse assunto muito especial, eu também quero fazer um pedido muito especial. E vou explicar pra vocês que pedido é esse e por que esse pedido é um pedido muito especial. Veja bem, aqui no canal sempre que eu fiz vídeos falando sobre as separações de Mato Grosso e Matias, de Teodoro e Sampaio, sempre os fãs vieram aqui no canal dar aquele apoio ao ex-Sampaio, o Alcino Alves, vieram aqui dar apoio também ao Matias, que pra mim continua sendo o Matias, porque a dupla Mato Grosso e Matias se tornou conhecida no Brasil inteiro com o Matias, que a gente tanto conhece, tanto respeita. Então, assim, inclusive o Alcino Alves, que fez dupla com o Teodoro, o antigo Sampaio, ele veio aqui no canal, gravou um vídeo para o canal, gravou um vídeo em agradecimento aqui ao meu trabalho e que eu fiz, referindo-se ao trabalho do Alcino Alves, o ex-Sampaio. Então, enfim, como eu estava dizendo, os fãs sempre vieram aqui, deram aquele apoio e falaram, nossa, mas o Teodoro não deveria ter parado de cantar com o Alcino Alves, o Mato Grosso deveria estar cantando aí com o Matias até hoje. Então, os fãs sempre vieram e deram aquele apoio aqui nos comentários, né? Inclusive, a filha do Alcino Alves, do ex-Sampaio, o Alcino Alves, ela veio aqui no canal, comentou e ela me disse também, depois pelo WhatsApp, que o ex-Sampaio, o Alcino Alves, leu todos os comentários, né? Então, isso é muito bom, né? E sempre fui grato a Deus por ter vocês aqui no meu canal, dando apoio aqui. E, graças a Deus, aqui no canal, já estou aí com, hoje, quando eu olhei, já estou com 20.600 inscritos, né? Eu, para mim, que sou pequenininho, perto aí desses grandes ídolos, né? Para mim, é muita coisa, 20.600 inscritos, é muita coisa, porque eu não tenho 1% da bagagem musical que esse pessoal tem, o Alcino Alves, o Matias, né? Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? Galera, é o seguinte, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou uma pessoa autêntica, sabe que eu falo o que eu penso, e eu não tenho problema nenhum em falar, né, de artista A ou artista B, eu falo o que eu penso, até porque eu tenho um canal aqui para falar a minha opinião. Inclusive, o Alcino Alves, né, o ex-Sampaio, além do vídeo que ele fez aqui para o meu canal aqui, em agradecimento a um trabalho que eu fiz aqui, a uma matéria que eu fiz sobre ele aqui no canal, além desse vídeo que ele fez para mim, que eu fiquei muito feliz, fiquei lisonjeado com a atitude dele, além disso, ele veio aqui no canal e comentou aqui no vídeo, pedindo as pessoas para conhecerem o canal dele, se inscreverem no canal dele, né? Aí, o que acontece? Da mesma forma também, o Matias, né, Matão e Matias, comentou aqui no canal também, e disse que o Matias, ao contrário do que o Mato Grosso falou, né, ao contrário do que muitos pensavam, o Matias está muito bem de saúde e cantando ainda, e cantando muito bonito, né, comentou aqui. Aí tá, aí, analisando os números de inscritos no canal de ambos, né, tanto do Matão e Matias, tanto do Alcino Alves, você vê, o Matão e Matias está com 501 inscritos, esse 1 aí é eu, tá, porque quando eu entrei lá, tinha menos de 500 inscritos, né, aí agora está com 501 inscritos, e o Alcino Alves está com 480 e pouco inscritos, vou colocar até o print aí para vocês verem, né, como é que está o canal do Alcino Alves e também do Matias, né, Matão e Matias. Então, galera, o que é que... que conclusão que eu cheguei com isso, né? Veja bem, aqui, ó, os comentários, eu estive analisando aí, inclusive tem vídeos que eu fiz aí sobre o Alcino Alves, que deu mais de 100 mil visualizações, acho que 130, 140, aliás, 150 mil visualizações, outros vídeos que eu fiz aí deu 30 mil visualizações, mais de mil comentários, 2 mil comentários, se não me engano. Então, assim, eu queria falar para vocês, né, como eu já falei, não adianta eu falar que gosto de um artista, que admira um artista, né, e eu simplesmente falar, né, como eu falei, a fé sem obra é morta. Então, eu queria falar para vocês, né, todos vocês que comentaram aqui no canal, falando que torcem pelo sucesso do Matão e Matias, que torcem pelo sucesso do Alcino Alves, né, eu queria pedir a vocês de coração, um pedido mesmo da alma, do meu coração, vai lá no canal do Matão e Matias, do Alcino Alves, né, gente, eu vi vídeos do Alcino Alves com 100 visualizações, 150 visualizações, é muito desproporcional pelo tamanho gigantesco que é o Alcino Alves, né, eu acho muito, eu acho que eu que tinha que ter 400 e pouco inscritos, porque eu não sou 1% do que esses caras são na música, né, Então, assim, eu de verdade, galera, eu falo isso sem um pingo de hipocrisia, se eu pudesse pegar com a minha mão, assim, todos os meus inscritos e colocar no canal desses caras, eu colocaria, de coração mesmo, sabe, porque, assim, eu fiquei com o coração doendo, porque são pessoas que fizeram e continuam fazendo tanto pela nossa boa música sertaneja, são cantores de verdade, aí você entra aí em certos canais aí, de certas duplas aí, que não tem 1% da bagagem de Matão e Matias, de Alcino Alves, e tem lá 1 milhão de inscritos, né, 500 mil inscritos, 2 milhões de inscritos, tudo bem, eles merecem, eles com certeza conquistaram esse público, com certeza eles merecem, mas Matão e Matias e Alcino Alves também merecem, né, então, assim, aí a pessoa fala assim, ah, fulano desprezou o fulano, né, o Mato Grosso não deveria deixar de cantar com o Matias original, né, aí, uai, aí você entra lá no canal do cara, tem 500 inscritos, cadê essa torcida toda, cadê esses fãs, né, porque às vezes o cara, não estou dizendo que foi o caso, mas às vezes o artista é desprezado pelos colegas, mas ele vai contar com quem? Com o público, quando o artista é desprezado pelos colegas ali, ele tem que contar com o público que colocou ele naquela posição, né, agora você imagina, o artista é desprezado pelo colega de trabalho, né, de repente, não sei, não estou falando que foi o caso, como já disse, mas de repente, o cara fala, não, não vou mais cantar com você, vou arrumar um cara aí mais jovem, né, que tem mais energia e tal, aí, o artista vai fazer o quê? Agora eu vou tender para o público, né, então, galera, eles, todos eles continuam cantando. Meu amor No encontro, talvez, por acaso, Nos olhamos tão rapidamente, Mas senti algo tão delirante Quando o artista vai embora, vai morar lá com o papai do céu, aí sim a gente não pode fazer nada, né, porque aí já, infelizmente, não estará entre a gente, mas esses que eu estou citando aqui, estar entre a gente, estar com saúde, estar com todo o vigor, né, com todo o talento que sempre tiveram, então vamos dar aquele apoio, eu queria pedir vocês de coração, né, vocês que são aqui, como já falei, 20.600 inscritos aqui em nosso canal, graças a Deus, e graças a vocês, eu queria pedir vocês de coração, não estou ganhando nada com isso, eu não tenho, sabe, o Ossino Alves gravou um vídeo para o canal, mas eu não sou amigo dele, pessoal, eu nem conheço ele pessoalmente, né, eu conversei com a filha dele, pelo WhatsApp, que ela entrou aqui no canal e tal, e falou que queria falar comigo e tal, mas, é assim, eu não tenho amizade, eu não faço parte do rol de amigos de nenhum deles, isso aqui eu não estou ganhando nada financeiramente, e eu acredito que, quando a gente faz o bem aqui nessa terra, Deus retribui para a gente, eu acredito muito nisso, e por que eu estou pedindo para vocês irem lá, no canal do Ossino Alves, se inscrever no canal dele, compartilhar as músicas dele, e da mesma forma também, lá no canal do Matão e Matias, se inscreverem, compartilharem, por que eu estou fazendo esse pedido aqui? Porque Mato Grosso e Matias atual, tem a mídia do lado deles, direto, eles estão lá no programa do Ratinho, estão aí em programas de televisão a nível nacional, direto, o Teodoro Sampaio está lá também no programa do Ratinho, inclusive, viu o Teodoro Sampaio com o parceiro atual dele, com o parceiro atual do Teodoro Sampaio, ele já foi um parceiro nas antigas, aí separaram, aí o Teodoro formou dupla com o Alcino Alves, depois separou do Alcino Alves, e voltou a cantar com o Sampaio antigo, mas o que importa é que o Teodoro Sampaio, por exemplo, eu vi eles no programa do Danilo Gentili, no Tennoite, do SBT, então assim, eles, o Teodoro Sampaio, o Mato Grosso e Matias, tem a mídia com eles, e o Alcino Alves, que é o ex-Sampaio, o Matão e Matias, eles não têm a grande mídia, eles não estão aí sempre em programas de televisão, na nível nacional, mas eles têm aqui a gente, então assim, eu quero pedir vocês, com todo carinho, você que é fã, você que admira o Alcino Alves, um grande compositor, um grande produtor, o cara é, como eu já falei, um showman, eu sou fã incondicional dele, e eu quero um dia conhecê-lo pessoalmente, como eu já falei, gravou o vídeo aqui para o canal, mas eu não conheci pessoalmente, eu estou fazendo esse pedido de coração, porque eu achei muito desproporcional, pelo talento gigantesco, que eles têm, o Alcino Alves, o Matias, ter vídeo com 100, com 150 visualizações, um canal com 500, 500 inscritos, o Alcino Alves com 480 e pouco inscritos, eu achei muito, mas muito mesmo, injusto, então, quero pedir vocês, vai lá, com certeza, vocês se inscrevendo lá, no canal deles, vocês estão falando para eles assim, estamos com vocês, os parceiros de vocês, os companheiros de vocês, não estão mais com vocês, mas nós estamos aqui, os companheiros de dupla de vocês, não estão com vocês, mas nós estamos aqui, os fãs, continuam com vocês, então, isso, com certeza, vai fazer muito bem para eles, para nós que somos fãs, para todo mundo, ok, fiquem todos com o Papai do Céu, um grande abraço, espero que vocês tenham entendido aí, o meu pedido, o meu ponto de vista, ok, um abração, foi remexendo os livros velhos do armado, que eu encontrei uma historinha onde eu li, eram apenas duas páginas antigas, nenhuma história em quadrinhos de um jipi, logo de início o homem mal apareceu, cortando as árvores pensando, o mundo está certo, e a uma a uma destruiu a natureza, depois sentou no chão e chorou de tristeza, ao ver o mundo transformado em miseria, e o verde da esperança já não existia, já não se ouvia a sinfonia de parais, e as águas foram secando e o sol ardia, e o homem era o pior dos animais, virei a página e aquele homem mau, desesperado então vivia a perguntar, se alguém tivesse uma árvore somente, ou uma folha verde para lhe mostrar, mas o menino disse, eu tenho a folha verde, dentro da bíblia do papai só tem aquela, e os dois saíram correndo desesperados, e os dois saíram correndo desesperados, porém ao abrir aquele livro sagrado, a folha que era verde estava amarela, e o verde da esperança já não existia, já não se ouvia a sinfonia de parais, e as águas foram secando e o sol ardia, e o homem era o pior dos animais, arrependido deitado na terra quente, chorando agora pedia perdão a Deus, a folha seca com seu prato foi regada, e ali brotou enquanto ele adormeceu, e bem no último quadrinho da história, tinha uma árvore e um homem sem tristezas, como querendo mostrar que na realidade, os homens nunca encontrarão felicidade, se continuarem destruindo a natureza, e o verde da esperança já não existia, já não se ouvia a sinfonia de parais, e as águas foram chansando e o sol ardia, e o homem era o pior dos animais, há 31 anos atrás, e o homem continua destruindo a natureza, ainda não aprendeu.